Deixa o alô em saber nós, deixa o alô em saber nós Música Pega, pega, pega o pão Pega, pega, pega o pão Pega, pega, pega o irmão Pega, pega, pega o pão Ele pôs lá pra sorrir Será a cartela da menina Ficou a lavada Todo mundo já está empregada Ficou com barra, com a malão Ficou com barra, com a malão Ficou com barra, com a malão Ficou com barra, com a malão